Vamos lá, oitavo ano, aposto e vocativo. É um assunto fácil, é só prestar atenção, certo? Tenho certeza que vocês irão gostar. Espero que todos vocês estejam bem, certo? Estou com saudade de vocês, realmente de estudar. Esse assunto é um assunto fácil, é só vocês prestar atenção que vocês irão saber que vem a ser aposto e que vem a ser vocativo perfeitamente. Ok, vamos lá? Aposto. Gente, prestando atenção. O termo da oração que esclarece e explica o termo que o antecede, recebe o nome de aposto, certo? Geralmente, entre o aposto e o termo a que ele se refere, há uma pausa marcada na escrita por vírgula, por dois pontos, por travessões ou parênteses. Ok? Ó, presta atenção. O aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração, certo? Ó, presta atenção. Geralmente, a pausa entre um termo e outro vem separada dos demais termos de oração. Por vírgula, por dois pontos, por parênteses, outra versão. Foi o que eu acabei de dizer, que geralmente entre o aposto e o termo a que ele se refere, há uma pausa. E nessa pausa, ela é marcada na escrita, por vírgula, por dois pontos, por parênteses ou travessões, certo? Exemplos. Gente, observe que Maria tem várias, mas essa aqui é Maria, a irmã de Bernadette, certo? Vendeu todos os seus bordados. Observe que eu estou mostrando a vocês que essa Maria, ela é irmã de Bernadette, ok? Porque gosto de tudo que servem no restaurante, os peixes, as carnes e as sobranegas. Olha o próximo exemplo. A Semana Santa de Sevilla é a maior festa religiosa da Europa. É um dos eventos mais procurados pelos turistas na época da celebração pascais. Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira. Lançou outra obra literária. Gente, observe que o que está destacado, de fato, está esclarecendo ou explicando o termo que o antecede. Ó, irmã de Bernadette, Maria. Então, Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os bordados. Construiu tudo que servem no restaurante. Os peixes, certo? As carnes, as sobremesas. Observe que o termo da oração que esclarece ou explica o termo que antecede, recebe o nome de aposto. Vocês estão percebendo? Olha só. A Semana Santa de Sevilla, que é a maior festa religiosa da Europa. Eu estou dizendo qual é a Semana Santa lá de Sevilla, o que significa. Estou explicando que é a maior festa religiosa da Europa. Bem assim, com relação a Chico Buarque. Eu estou dizendo que é a ele, que é um dos maiores compositores da música brasileira. Então, vocês perceberam que o termo da oração que esclarece ou explica o termo que antecede, recebe o nome de aposto? Então, vocês perceberam que aqui nós temos exemplos de aposto? Ficou fácil? Vocês entenderam? Ótimo, perfeitamente, né? Vamos lá. Agora, vamos para os tipos de aposto. Gente, o aposto empregado para esclarecer e detalhar o termo apresentado anteriormente, como você viu nos exemplos aqui, é chamado de aposto explicativo. Mas, existem outros tipos de aposto, certo? Ó, vamos lá. Explicativo. Gente, o aposto explicativo oferece uma explicação sobre o termo anterior, certo? E foi o que nós vimos. Ó, a geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Gente, preste atenção. Então, eu estou explicando que a geografia é um estudo da terra. Certo? É uma disciplina fundamental do currículo escolar. Observe o próximo exemplo. A Júlia, do Recursos Humanos, pediu para você preencher as fichas. Júlia, existem várias. Existe Júlia professora. Existe Júlia médica. Existe Júlia advogada. Existe Júlia dentista. Existe Júlia auxiliar de serviços gerais. Existem várias Júlias. Mas, essa é a dos recursos humanos. Eu estou explicando que Júlia, dos recursos humanos, pediu para você preencher essas fichas. Vocês estão percebendo? Está fácil, né? Então, explicativo, oferece uma explicação sobre o termo anterior. A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Observe que eu estou explicando que vem a ser a geografia, estudo da terra. Mesma coisa com Júlia. Júlia, dos recursos humanos. Observam? Distributivo. Distributivo. Olha só. Distributivo. Distributivo. Ele retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. Olha, ele retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. Então, presta atenção, gente. Vitória e Luiz foram vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. Observe que aqui eu estou retomando as explicações sobre os termos contidos anteriormente. Estou dizendo que Vitória e Luiz foram vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. Perceberam? Está fácil, né? Olha só. Adoro João e Maria. Um exemplo de calma. E a outra de agitação. Observe que eu estou retomando as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. Quando eu digo um exemplo de calma, é sobre João. Quando eu digo a outra de agitação, é sobre Maria. Certo? Então, aqui nós temos exemplos de aposto distributivo. Que retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. Ok? Vitória e Luiz foram vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. Adoro João e Maria. Um exemplo de calma. E a outra de agitação. Vamos agora para o enumerativo. Isso é ótimo. Olha, o aposto enumerativo, ele enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas. Olha, gente, isso é muito fácil. Na bolsa, levava o que precisava. Roupas, biquínis e toalhas. Observe que roupas, biquínis e toalhas são as minhas enumerações e estão separadas por vírgula. O programa de hoje é praia, pizza e cinema. Então, esse é um aposto enumerativo. Esse é fácil de vocês reconhecerem. Não tem para onde correr. É muito fácil. Certo? É muito fácil mesmo. Não tem sombra de dúvida. Certo? Nesse caso, ele apresenta de maneira gradativa termos que compõem uma ideia. Se eu dissesse assim, todos naquela escola estavam interessados em novos conhecimentos. Funcionários... Eu tinha um aposto enumerativo do termo todos naquela escola. Quem são todos naquela escola? Os funcionários, os professores, os pais e os alunos. Certo? Tranquilo, né? Vamos lá. Resumidor. Ou recapitulativo. Olha, o resumidor ou resumitivo é empregado na frase para resumir termos apresentados anteriormente. Ou seja, ele resume os termos anteriores do enunciado. Ele vai resumir. Quando eu digo assim, segurança pública, políticas sociais, acesso à educação e à informação, tudo, tudo, são fatores essenciais para a minimização da desigualdade social. Gente, a palavra tudo, certo? É um aposto resumitivo dos termos. Quais termos? Segurança pública, de políticas sociais, de acesso à educação e à informação. Olha o exemplo que eu tenho aqui para vocês. Saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Ou seja, qual é o aposto resumitivo dos termos? Saúde, educação e acesso. Não é verdade? Acesso o quê? A cultura. Olha o próximo exemplo. Paz e sossego. Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Observe que eu pergunto. Qual é o aposto resumitivo dos termos? Gente, paz e sossego. E esses é, no caso, né? É a informação, né? É o meu aposto resumitivo. Ficou fácil também, gente? Ficou, né? É fácil, não é difícil, não. Está vendo vocês quando eu falei que era fácil? Porque é fácil mesmo. Especificativo. Especificativo é o aposto que especifica ou individualiza um termo genérico, ou seja, substantivo. Normalmente, não há pausa entre o aposto especificativo e o termo que ele se refere. Veja, gente. Observe. O projeto Educação para Todos propõe a democratização do ensino. Observe que Educação para Todos, certo? É o aposto especificativo do termo projeto. Deixa eu repetir para vocês. O projeto Educação para Todos propõe a democratização do ensino. Observe que o aposto especificativo do termo projeto é Educação para Todos. Olha o exemplo aqui. Especificativo, o aposto especificativo é aquele que especifica o termo de oração. A aluna Joana continua sem nos surpreender. Olha aí. Quem é o aposto especificativo? Joana. A Avenida Paulista é lindíssima. Olha aí o aposto especificativo. Paulista, porque a Avenida tem várias. Assim como a Luna também tem várias. Mas, no caso, essa Luna é a Joana. E, no caso, essa Avenida é a Avenida Paulista. Ficou claro, gente, com relação ao aposto especificativo? Então, gente, agora eu mostro para vocês a diferença entre aposto e adjunto adnominal. Certo? É importante não confundir o aposto especificativo que não possui vírgulas com adjunto adnominal. Para diferenciá-los, lembre-se de que o aposto sempre apresenta valor substantivo, ao passo que o adjunto adnominal pode ser substituído por um adjetivo. Certo? Por um adjetivo. Vamos lá. Exemplos. Na cidade de Curitiba, faz muito frio. De Curitiba é o meu aposto especificativo. Certo? Agora, vamos lá. O inverno de Curitiba dura muitos meses. De Curitiba é o meu adjunto adnominal, porque eu troco por um inverno curitibano. Ficou fácil? Vocês perceberam? Sim ou não? Sim, né? Observe que, no primeiro exemplo, nós temos aposto especificativo. E, no segundo exemplo, nós temos adjunto adnominal. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Agora, não é tchau não, meus queridos. Agora, vem sabe o quê? Vocativo. Aqui, eu coloquei uma pegadinha para vocês. Vamos lá. Vocativo. Ó, vamos lá. Vocativo. Gente, o vocativo é o termo da oração usado para chamar uma pessoa, ou um ser real, ou imaginário, a quem nos dirigimos. Ele é um termo independente. Isto é, não se lê ao sujeito nem ao predicado. E, na escrita, geralmente, é isolado por vírgulas, ou acompanhado de ponto de exclamação, ou dois pontos. Certo? Observe aqui esse exemplo. Um fazendeiro chama um novato para ajudá-lo com o serviço da fazenda. No primeiro dia de trabalho do rapaz, o fazendeiro vai até o curral e vê com muita dificuldade. Ajoelhava, deitava e se contorcia, mas não conseguia tirar o leite da vaca. Depois de um tempo, observando as manobras, o fazendeiro sugeriu. Meu filho, assim você não vai conseguir. Amanhã, traga um banquinho. Na manhã seguinte, o rapaz chega com o banquinho. E meia hora depois, ele procura o fazendeiro, todo machucado. Com o banquinho quebrado e, claro, sem nada de leite. O que houve? Não conseguiu tirar leite? Não, patrão. A vaca é muito teimosa e não sentou no banquinho de jeito nenhum. Gente, vê se pode. Olha só. Então, gente, termo vocativo é o termo da oração usado para chamar uma pessoa, ou um ser real ou imaginário, apenas dirigimos. Ele é um termo independente, ou seja, não se liga ao sujeito nem ao predicado. E na escrita, geralmente é usado, é isolado por vírgulas ou acompanhado de ponto de exclamação ou dois pontos. Gente, o vocativo é um termo que indica o chamamento, a invocação, a interpelação de uma pessoa, de um interlocutor, real ou fictício. Certo? Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês reforçar que o vocativo é um termo que indica o chamamento, a invocação, a interpelação de uma pessoa. Ou seja, de um interlocutor, real ou fictício. Geralmente, ele é usado por vírgulas quando a pausa for curta ou com o ponto de exclamação, de interrogação ou reticências. Certo? Quando for uma pausa longa. Embora esteja incluso nos termos acessórios da oração, para muitos dramáticos, ele não se classifica nessa categoria. Ele não se classifica nessa categoria. Isso porque, para estes estudiosos, o vocativo não estabelece relação simpática com os outros termos, como acontece com o aposto e os adjuntos adverbiais. Certo? E os adjuntos adverbiais também. Ok? Vamos para alguns exemplos de vocativos. Olha, gente. O vocativo, ele pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Ele pode surgir no final, no início da frase. Acompanhar intervições. Surgir entre o nome ou o verbo e o complemento. E ainda após ou antes a verbo no interativo. Olha só. Veja alguns exemplos. Professora, querendo saber as notas. Observe que professora está classificado como um vocativo. Observe que está no início da frase. Não diga dessa forma, Manuela. Final da frase. Manuela está no final da frase. Oh, meu amor, isso não se faz. Observe que aqui, o vocativo, ele está acompanhando a interjeição. Certo? E o próximo exemplo. Veja, meu querido. Que lindo lugar. Após um verbo no interativo. Observe que todos esses exemplos são exemplos de vocativo. Nesse momento, Luiz Paulo, deixe a luz acesa. Observe que nós temos um vocativo antes do verbo no interativo. Olha, deixe, né? Tivemos azar, amiga. De ninguém nos encontrar. Nome e complemento. Né? Amanhã será, Dona Elisa, dia da festa. Verbo, mas complemento. Gente, não é fácil achar o vocativo. Ele é o chamamento. Certo? Características do vocativo. Vamos para características do vocativo. Ó. Nas falas do rapaz e do fazendeiro, lá do início, né? Do exemplo do vocativo. Os personagens empregaram o vocativo com a função de se dirigir um ao outro. Observe como isso ocorre no exemplo abaixo. Com você, pai, aprendi as melhores lições de perseverança. Observe que pai é um vocativo. O vocativo, gente, sempre será representado por um substantivo. Ou por termo com valor de substantivo. Certo? Observe os próximos exemplos. Pedro. Venha para casa que já escureceu. Observe que Pedro é um vocativo. E ele também é um substantivo. Bom dia, diretora. Preciso reservar o livro de matemática. Observe que diretora é um vocativo. E classificado também como substantivo. O livro, querida, já está reservado para você. Observe que a palavra querida é um vocativo também. E não deixa de ser um substantivo. Para dar mais ênfase à frase, certo? O vocativo, para dar mais ênfase à frase, o vocativo pode ser empregado com a interjeição O. Em alguns contextos, o uso da interjeição confere um tom de súplica. Certo? De súplica a frase. Ô mãe, posso entrar? Ô mãe, é vocativo. Ô galera, não me esqueça. Vocativo também. Observe que quando aparecer a interjeição, você já marca logo a questão porque ela é vocativa. É uma dica, certo? Ó gente, o vocativo pode aparecer no início, no meio ou no final da frase, certo? E também pode ser acompanhado de adjuntos anilominais. Quando se quer caracterizar a pessoa ou ser invocado. Nesse caso, o substantivo é o núcleo de quem gente no vocativo. Veja, menina travessa, pare de desenhar na parede. Observe que menina travessa é o vocativo, início da frase. Nós temos aí menina como substantivo e travessa como adjunta nominal. Mas menina travessa? Vocativo, no início da frase. A vida, meu amor, é sublime. Observe que meu amor é um vocativo no meio da frase. Observe aí que a vida, meu amor, no caso meu, é uma adjunta nominal. Amor é um substantivo. Agora, a vida, meu amor, é sublime? Meu amor, é vocativo no meio da frase. É preciso encontrar um médico, o senhor Lucas. Senhor Lucas, vocativo, no final da frase. Classificamos o senhor como adjunta nominal e Lucas como um substantivo. Perfeito, né gente? Ficou fácil, não ficou? Frequentemente, confundidos, é importante identificar a diferença entre o aposto e o vocativo. O aposto, gente, ele estabelece relação sintática com outro termo da oração. E o vocativo não estabelece relação sintática com outro termo da oração. Certo? Aposto, exemplo, aquela menina, a Helena, ainda não almoçou. Vocativo, Helena, vem almoçar. Nos exemplos acima, podemos verificar que o aposto, a Helena, se refere a um substantivo. Menina, esclarecendo. Já o vocativo, Helena, é um termo independente e não se relaciona com outros termos da oração. Agora ficou fácil, não tem como mais errar. Aposto e vocativo. E para isso, uma atividade nas páginas 25 a 31. Espero que todos vocês tenham gostado. Espero que todos vocês tenham compreendido o assunto. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Estou com saudade de todos vocês. Não cheira. Tchau, tchau.